FIGARDIAN é um monitor inteligente para eventos adversos, baseado em uma plataforma de FIWARE. Para o FIGARDIAN, eventos adversos são qualquer tipo de eventos que impactam a qualidade da vida de cidadãs ou expõe-los a condições de risco. Ele tem três objetivos principais para preservar a vida, reduzir perdas e ajudar cidadãs em situações de emergência. Por causa do escopo amplo do projeto, ele pode ser aplicado a muitas situações diferentes, como eventos relacionados à saúde pública, segurança pública, infraestrutura e mobilidade humana, guerra e terrorismo, acidentes químicos, radioactivos e indústrias e eventos extremos e desastres naturais. Nesta fase do projeto, esses são os tipos de eventos que o FIGARDIAN está abordando seus esforços de desenvolvimento. O clima é uma realidade e impõe um potencial alto potencial de recursos econômicos, sociais e naturais. No ano passado, a quantidade de perdas do mundo foi de cerca de 125 bilhões de dólares, com 20.000 fatalities. Um grande número desses eventos aconteceu na Europa. Por exemplo, as flores na Centro-Europa em junho ocupam a posição máxima do ranking sobre os maiores perdas do ano passado, com mais de 15 bilhões de dólares. Segundo as pesquisas, os eventos extremos e desastres naturais serão mais severos e intensos. Portanto, muitos paneles, instituições e plataformas estão discutindo esses problemas para oferecer informações aos políticos para desenvolver ações para atingir vulnerabilidades locales, regionais e nacionais. Para alcançar seus objetivos, o FIGARDIAN coloque e centraliza informações dos sensores que podem ser instaladas em cidades em nível local. Ele também coloque dados de rádios meteorológicos e instituições meteorológicas, instaurando toda a informação em um único database, na cloud FIGARDIAN. Depois disso, ele executa uma análise de sensores e inteligentes de sensores para detectar eventos de risco potencial e comunicá-los com os cidadãos antes de que ocorrem. A comunicação está feita usando recursos audiovisuais de smartphones, tabletas e computadores, criando uma rede de georeferência digital de comunicação, guia e alertas. FIGARDIAN enlarge os canais de comunicação entre os cidadãos e serviços públicos. Da FIGARDIAN app, os cidadãos podem colaborar com eles, receber guia e alertas, compreender condições de monitoramento e pedir ajuda de serviços públicos em uma maneira digital e georeferência digital. Esta última feita é chamada o Digital SOS. Como mencionado, FIGARDIAN tenta preservar a vida, reduzir perdas e ajudar os cidadãos em situações de emergência. Atenção, atenção, atenção. Esta é uma alerta de emergência. E aí